Olá, gente, meu nome é Rodrigo Marrone e estou falando mais uma vez para o canal Coach Marrone. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um assunto que está bem interessante, porque é um assunto que todo mundo vive meio que diariamente, poucas vezes no dia, mas eu sei que quem passa por isso realmente lembra, que é na verdade aquele friozinho na barriga. Sabe aquele friozinho na barriga que a gente tem quando a gente vai conhecer alguém, ou quando vai se encontrar aquela pessoa especial, ou quando vai, sei lá, chegar em casa e vai ter uma surpresa e dá aquele friozinho para saber se tudo está bem, tu dá uma olhadinha no espelho para ver se o cabelo está arrumado, a mulherada dá uma retocada na maquiagem, dá uma retocada no batom. E são coisas que, sinceramente, são imperceptíveis, mas para nós é importante, porque nós queremos estar no nosso melhor momento para poder viver aquele friozinho na barriga. Sabe quando tu vai fazer uma viagem que tu não tem mínima ideia de como é que vai ser, ou tu planejou alguma coisa na tua vida que tu não sabe se vai dar certo, ou tu está planejando com alguém, então acho que é mais interessante ainda, e vocês estão lá planejando a vida de vocês e quando vêem, vocês param e pensam, nossa, isso vai ser grande. E dá aquele frio na barriga, aquele medo, aquele será que vai dar certo? E se não der certo, o que eu vou fazer? Vou morar com meus pais? Vou morar onde? A gente vai separar? O que vai acontecer com a gente? Então aquele frio na barriga eu acho que ele é fundamental para tudo na vida. Não importa se dá um ano, dois anos ou dez na empresa, sempre que tu vai realizar algo muito grande, dá aquele friozinho na barriga. Será que as pessoas vão gostar? Será que o meu chefe vai gostar? Será que vai ser grandioso? Será que vai valer a pena? E esse friozinho na barriga é bem importante. Claro que ninguém aguenta viver com isso muito tempo, ou seja, o dia todo, mas dar aquele friozinho e aquele sorriso que sai despercebido, eu acho que é bem importante para a gente entender que a vida está valendo a pena. Então se tu sente isso no teu trabalho, se tu sente isso em algum momento, em algum evento que tu realmente está feliz, que tu está preocupado em como vai ser, se tu sente isso quando tu vai receber a pessoa da tua vida, eu acho que esse frio na barriga faz toda a diferença. independente do motivo, tá? Se acontece esse frio na barriga, eu tenho certeza que tu está no caminho certo, que tu está vivendo o momento certo. Então vamos viver por um pouquinho mais de friozinho na barriga e um pouquinho menos de comodismo. Certo, gente? Essa é a minha dica, espero ter ajudado. Compartilhem o vídeo para quem gostou aí. Dá um abração. Obrigado. Obrigado.